Vai expulsar CPF Canção do Mara Estaes Ladrão Expulso de campo Não sei de nada Vingadores Avante NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Teve que parar, deixaram o Lucas Lima Olha a vala chegando, ó Ta vindo grossa Poma, poma na direita Vou cruzar daquele jeito Eita, vem o São Bernardo Cruz Em cima de Zé da manga MEU DEUS, EU NÃO TENHO MÃIS Seu serruela, seus oreiudo Vai girando uma loucura Passou um chute, amor Se igual é meu, se igual é meu METEÓRO DE DESGRAÇA EU SOU RUIM, MANO NÃO É PASSIIL INCRÍVEL VOCÊ É MUITO RUIM É só fazer um gol Segura essa aí, rapariga Hoje não O TISOLO Ta meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Quase que tá o Curitia